Gata Joga pro maluquiro Um cara de safada Essa gata é chique e se garante Na sentada Joga pro maluquiro Um cara de safada Essa gata é chique e se garante Gata Chique e charmosa de Valentino Joga pro maluquiro Que é rico Só toma champanhe Cansou de uísque Já é sexta gata Chique e charmosa de Valentino Joga pro maluquiro Que é rico Só toma champanhe Cansou de uísque Já é sexta gata O Boi da Celeste Joga pro maluquiro Um cara de safada Essa gata é chique e se garante Na sentada Joga pro maluquiro Um cara de safada Essa gata é chique e se garante Gata Chique e charmosa de Valentino Joga pro maluquiro Que é rico Só toma champanhe Cansou de uísque Já é sexta gata Chique e charmosa de Valentino Joga pro maluquiro Que é rico Só toma champanhe Cansou de uísque Já é sexta gata Cansou de uísque